Olha a informação, a climatologia prevê uma temperatura acima da média para o verão deste ano em Minas Gerais. Espia só, o calorão vai ser oficializado com a chegada do verão na sexta-feira da semana que vem. Conhecido como dia... é sexta-feira dessa semana, não? Conhecido como dia 22? É dessa semana, vocês me vendem, não. A Alessandra Garcia e o Elton Cunha ouviram especialistas e a reportagem está aqui, pode balançar. Se alguém estava com saudade daquele calorão fora do normal, os especialistas alertam. As ondas de calor intenso estão de volta em grande parte do país. Daniela Cunha explica que das oito ondas de calor registradas neste ano no Brasil, Minas Gerais passou apenas por três, nos meses de agosto, setembro e a última e mais forte em novembro. A professora contou que as temperaturas acima da média devem se manter no verão, que começa oficialmente no próximo dia 22. O período promete alcançar índices maiores do que anos anteriores. A gente observa que, no geral, aqui na região, vou pegando o leste de Minas, o Vale do Mocuri, um pouco mais acima, as temperaturas médias ficam em torno de 30, 33, tem alguns lugares 34 graus. Então, é uma região muito ampla, com diversidade geográfica muito grande. Então, as médias tendem a ficar dentro disso aí. No entanto, existem aqueles dias que vão ser os chuvosos, que as temperaturas tendem a ficar um pouco mais baixas por influência, inclusive, da nebulosidade, da chuva. E a gente pode ter os dias de sol intenso e que isso extrapole, que fique realmente em 36, 38 e alguns locais, principalmente no norte de Minas, até 40 graus. Então, não tem como a gente fazer essa previsão ainda certeira, vamos dizer assim, para o dia, né? Porque isso é mais confiável com poucos dias de antecedência. A gente pode realmente confirmar que a gente vai ter essas oscilações com dias podendo realmente ser bem quentes, né? E como são meses que têm a tendência de ter mais umidade, consequentemente, a sensação de calor é até maior. 2023 já caminha para ser o primeiro ou segundo ano mais quente, desde 1961, quando a medição começou a ser feita pelo IMET. Governador Valadares é conhecida por uma cidade de altas temperaturas. E muita gente por aqui acredita que esse calorão todo se deva a ela, a Ibituruna. Mas isso será mito ou será verdade? Bem, isso é um grande mito, né? A gente vai observar que vários são os fatores que influenciam nas temperaturas de uma determinada localidade. Aqui em Governador Valadares, são dois fatores principais. O primeiro é a localização latitudinal, ou seja, a latitude em relação ao Brasil. Nós estamos em regiões de baixas a médias latitudes. Isso favorece o maior recebimento da radiação solar, que por fim, por ele mesmo, já ocasiona aí aumentos de temperatura. E além disso, a cidade está toda em altitudes baixas, ou seja, em torno aí de 160, 200 metros de altitude. E a gente sabe que quanto mais baixa a altitude, maior concentração dos componentes da atmosfera para serem aquecidos. Então é a altitude que influencia principalmente aqui. Por isso que aqui nós temos essas temperaturas bem mais elevadas. E todo este destempero e exagero no clima não estão relacionados apenas com o fenômeno El Ninho, que promove o aquecimento das águas dos oceanos. De acordo com quem estuda e ensina sobre o meio ambiente, como a professora do Instituto Federal, as mudanças extremas já vêm sendo previstas há anos e é colheita do que não plantamos. Parte disso tem a ver com fenômenos cíclicos, fenômenos ambientais, fenômenos naturais que são cíclicos no tempo, mas a gente vê um exagero em certas, nesses fenômenos, essa sensação térmica que a gente está sofrendo, está sentindo na pele nesse período agora, a gente teria condições de estar passando por uma situação mais amena, ter essa sensação de forma mais amena, se a gente, por exemplo, mantivesse uma cobertura vegetal adequada e não caminhasse nessa contramão de estar desmatando, fazendo queimadas. Esses dias está havendo queimadas na cidade. Mas, será que o resultado tão nocivo de toda essa degradação ambiental, produção excessiva de lixo, desmatamento, mau uso da água entre uma infinidade de situações, é reversível? Ou iremos continuar a sofrer com os extremos do clima? Reverter completamente a gente não consegue, muito menos a curto prazo, né? A gente vai ter situações em que o ambiente vai tentando se equilibrar, né? E é isso que a gente está vendo, né? Esse desequilíbrio, o ambiente vai se adaptando, se equilibrando. A gente é que tem essa dificuldade de se adaptar a essas novas situações, né? Que a gente está vendo agora, esses novos padrões aí, mais concentrados de chuva, de calor, né? Hoje você não consegue mais distinguir uma estação da outra, como a gente distinguia há poucos anos atrás. A gente conseguia ter uma distinção de uma estação para a outra. Essa época agora, né? Era para a gente estar vivenciando um período de chuvas, né? E aqui na nossa região a gente não está vivendo isso. É, o aviso para sexta-feira aí, a temperatura acima da média.